Não é o encontro daquilo que realmente aconteceu? O Estoril foi uma sombra... O Estoril, basta só recordar, eu sei que o facto de este jogo só ter sido concluído hoje por causa daquela interrupção motivada pelos problemas da bancada e pelo visto a bancada estava boa porque estava completamente... Cheia. Praticamente cheia com adeptos do Futebol Clube do Porto e não aconteceu nada especial que foi bom sinal que o assunto ficou resolvido. Eu tenho a convicção de que jogar um jogo de seguida não é a mesma coisa que jogas hoje aqui e três ou quatro semanas depois vês acabar o jogo. E portanto admito que tenho a convicção plena de que as coisas não são iguais, que a concentração, a intensidade, que os jogadores apesar de terem intervalo vêm mais focados para aquilo que têm que fazer no segundo tempo. Agora, aquilo que disse o treinador do Estoril vem ao encontro daquilo que na verdade aconteceu. Equipa passiva e eu ia só dar aqui um exemplo com as devidas proporções. Quem viu, quem viu, a exibição que o Estoril fez? E nem se quer falar do jogo de Sporting que venceram o E-Bain, não está isso em causa. Venceram o E-Bain e embora o Sporting tenha tido oportunidades suficientes, mas teve grandes responsabilidades. Jorge Jesus deve estar hoje um pouco triste porque os batedores de bola, que criaram grandes dificuldades à defesa do Sporting, hoje os do Estoril não criaram dificuldade absolutamente nenhuma. E portanto o Jorge Jesus deve estar em coincidência. Mas porquê é que contra o Nados aconteceu isto e contra o Futebol com o Porto não aconteceu? Tive direito de se coincidência. Basta só ver o que é que aconteceu no jogo anterior em que perderam em casa, como nesse atitude da equipa foi outra. Perdeu por 2-0, mas batalhou, deu o máximo em campo. Hoje realmente aconteceu alguma coisa? Ou foram picados pela mosca de 700 antes de entrarem em campo? Ou o lanche caiu mal? Mesmo com as devidas diferenças em relação à equipa que jogou os primeiros 45 minutos e foi jogar hoje, alguma coisa aconteceu que o próprio treinador, ao dizer pomposamente, dava dó ver o Estoril em campo é porque realmente ele também percebeu que alguma coisa não aconteceu bem. E este é um assunto que em cima do que depois aconteceu, tu ite para cá, tu ite para lá, provocação para aqui, provocação para ali, é um jogo, é um jogo, é um jogo, e esta é a minha opinião, enquanto cidadão que vive do futebol, que merece investigação. Mas Zé, quando tu dizes que deve ser investigado é porque achas que houve aqui algum tipo de facilitismo? Não, é o meu querido amigo. Facilidade para o Partido Estoril? Dava dó ver o Estoril hoje. Foi o que disse o treinador do Estoril. Depois veio dizer, faltou atitude, não fizemos nada para galhar. Em cima disto, vem a história das malas, vem a história do Benfica dizer que é mais uma página negra do futebol português, vem o Sporting dizer que valeu a pena de chorar, ó meus amigos, se não há-me matéria para investigar, agora podem investigar que já não há mais mails, se não há mails podem investigar isto. Era um favor que nos faziam a sério, não estou a brincar com coisas sérias, eu estou a falar muito a sério. Enquanto não acontecer uma investigação séria, até ao fundo, o futebol português vai viver sempre sobre o clima de grande suspensão.